Fala galera, tamo nós aqui de volta no canal do Santo Fole, hoje pra mais uma entrevista especial. Randa a vinheta aí bicho velho! É isso aí minha gente, hoje nós temos a honra de receber aqui uma das maiores referências do acordeon brasileiro. Regis Marques hoje aqui pra todos nós seguidores do Santo Fole que amamos o acordeon. Seja muito bem-vindo ao canal do Santo Fole Regis. Obrigado, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e a lembrança de trazer a gente, o grupo Rodeio e Regis Marques aqui do Santo Fole. Aqui no canal do Santo Fole a entrevista é bem natural, é uma conversa pra saber, por exemplo, qual foi a sua andança na música, como é que foi até chegar no Rodeio. Até chegar no Rodeio, com 7 anos de idade eu era guitarrista da banda Boa Vista, uma bandinha só de sopro. Daí com 9 anos eu fui contra a baixista da dupla Ney Quétias, afiliados do Teixeirinha na época. E aí com 11 anos eu saí, fui pra banda Léo Souza e Grupo Alma Crioula e com 15 anos eu fundei o grupo Rodeio. Em 15 anos já tinha o grupo Rodeio. É, o Rodeio fecha há 40 anos. 40 anos de estrada já no Rodeio, só no Rodeio? No grupo Rodeio. E pra quem não sabe, o Regis é um dos caras que mais gravou a introdução de música gaúcha. Como é que foi a tua entrada nos estúdios? Foi o Albino Ali, que eu vivia dentro do estúdio vendo os Mirins gravar, porque eles gravavam em torno de 3 discos por dia. Aqueles que gravavam tudo. Aqueles gravaram muitos discos. Eu gravei em torno dessa minha trajetória em torno de uns 1000 discos, 1500 discos, mas os Mirins com certeza gravaram mais de 10 mil discos, porque os três entravam no estúdio e num dia eles gravavam de manhã um disco, de tarde outro e à noite outro. É, o Albino era violento. E eu tava sempre dentro do estúdio vendo o Albino tocar, pegando muita dica com ele, sou muito grato a humildade, a simplicidade e o talento do Albino Manic que influenciou muito minha carreira. Que coisa boa. E você teve algum, nós tava conversando aqui, teve um contato com a música instrumental também, no Acordeon? Eu gravei um disco solo de Gaita, mas me frustrei, porque foi no primeiro disco do Grupo Rodei, a gente fez o contrato com a gravadora Nova Trilha, era um disco do Grupo Rodei e um do Harry Smart solo de Gaita por ano. E aí, infelizmente, quando eu fui, seis meses depois que tinha saído os dois discos, fui me informar as vendas, e o Grupo Rodei na época tinha vendido 12 mil LP. E aí, tá, e eu vim comer o meu disco solo de Gaita e tal, aí eu ganhei um mil e duzentos discos. E eu disse, bah, que coisa brava. Daí eu me frustrei e nunca mais quis gravar um disco solo de Gaita. Desanimou. Não, não sei não. O Albino vendia naturalmente 30 mil discos na época, né, 30 mil LP, ele vendia natural, e aí eu vendei mil e duzentos e eu pensei assim, não, não é pra mim. E sai alguma coisa de instrumental tua, não? Dá pra tocar uma valsa inédita aqui, eu tenho várias músicas inéditas, né, que eu lembrei agora aqui, dessa aqui, vamos tocar pros amigos aí. Tchau. 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 de bailão e eu tenho certeza que o Régis Marques deve ter uma porção delas. Eu quero que você conte uma pra nós, que é uma história engraçada que aconteceu nessa toalhinha de baile já. Uma vez nós estávamos em Canoas, íamos tocar a Dona Inguerga no Galpão Nativo e à tarde, depois do meio-dia, foi gravado o programa Galpão Crioulo, né? Ia ser feito o Galpão Crioulo. E no Galpão Crioulo estava o grupo Os Mirins, né? E aí tinha outros grupos também, né? E os mirins iam encerrar. Mas normalmente o Galpão Crioulo começou com o Nico chamando pra cantar Neto Fagundes. E nós estávamos lá na Copa, assim, batendo um papo. E ainda um pouco cantou Neto Fagundes, aí depois o Nico chamou, agora vamos pro programa Galpão Crioulo, Dorotel Fagundes. Aí subiu Dorotel Fagundes. Depois ele disse, vamos cantar, agora vou chamar também a próxima música, então, Ernesto Fagundes. E nisso tinha um colega de uma outra banda, que eu não vou dizer quem é, né? E estava o Chico Castilho, assim, do meu lado. Ah, mas não dá pra aturar esses caras, né? É só essa Fagundada aí, né, Tchê? Aí do Chico, assim, o cara assim, a tua banda não vai tocar? Aqui hoje? Vai. Vamos tocar, ó. Da mesma vez, Luana, aí o Chico olhou pra ele e disse assim, acho que é caraterzinho, hein, Tchê? Acho que é caraterzinho. O cara vai tocar? Vamos. Acho que é caraterzinho, hein, Tchê? Você desfazendo dos homens, convidaram a banda dele pra tocar lá. Mas ele ia tocar também, né? E o Chico, velho, deu uma queimada, do louco, velho. Que coisa, bem lindo. Eu não sabia o que ia me enfiar, né? Mas depois eu comecei a rir, depois que eu juntei os cacos, né? Aí ele disse, vai, grafano. Porque ele deu uma queimada, mas dá boa, né? Mas que caraterzinho, Tchê? Mas que caraterzinho, Tchê? Você vê, rapaz do céu. Você sabe que eu tenho uma. Não sei se você lembra. O grupo rodei tocando no Parque Desse em Irati. Terminou o baile. Nós tomamos uma cerveja junto lá. Falei, Regis, acabou a cerveja. Vamos no posto buscar uns. Você lembra disso? Uhum. O Regis entrou no meu carro. Nós fomos lá no posto pegar um monte de cerveja. Nós voltando, isso às 5 e meia da manhã, mais ou menos. É, já. Pra nós ter terminado com a cerveja do clube. A polícia mandou nós parar. Falei, e agora? E era bem naquela época da lei seca. Que estavam pegando e bafômetro. Meu Deus do céu. Eu falei, e agora? Vamos ter que ir embora. E eu que agora vou ser preso com ele aqui. Fusou a polícia, parou nós. Pediu documento. Onde é que estavam? Falei, não, nós estávamos no parque desse. Estou com o Regis Marques aqui do Grupo Rodeio Polícia. É o Regis Marques? Mas deixa eu tirar uma foto com você então. Se livramos por causa do Regis Marques dessa multa aí. A gente tem muito amigo em Irati, né? Vocês sabem, nós viemos ali nos 47 segundos tempo. Mas é aquela coisa, questão de sorte, né, Tietchan? Eu também já aconteceu onde eu estava. Eu tinha uma Mercedes conversível, preta. E eu gostava de sempre fazer grau. E aí, para dar meus passeios, fazer tipo. E tomando, e sempre tomando um drago, né? E eu caí numa blitz. E eu já estava prontinho também. Esperando o bate. E aí, quando o guarda fez assim, eu disse, deu pra mim. Porque eu já estava meio erradinho, sabe? Eu já vinha na B&M, assim, fazendo tipo maquia, né? Dirigindo com um olho só, porque mono estava melhor que estéreo. Meia luz. E aí, quando o brigadiano veio, assim, os documentos, eu disse, o senhor bebeu? Tinha uma latinha aberta do lado, assim, né? E o carro aberto, todo aberto, né? Estava aberto a Mercedes. Quando eu ia, disse pra ele, assim, olha, eu bebi, né? Quando eu ia dizer, eu bebi. E chegou outro, assim, cara, tu sabe quem é esse cara? Ele disse, não. O rege do Grupo Rodeigas. Ah, não acredito. Deu o rege do Rodeigas. Ele disse assim, canta gritos de liberdade pra mim. E daí, vai negar, né? Saiu vento, cavalo, peão. Ele já juntou os quadros brigadiano, assim, deve ser, deve ser, deve ser, vai bater uma foto. Daí, já batei uma foto ali, aí, aí, o cara, tira os cones aí, tira os cones, pô, vai me sair. E eu disse, meu Deus, e o outro já... Tocalo. E o outro com aquele coisinha do bafone, assim, sabe? Pra mim assoprar na mão, sabe? Eu disse, cara... Se precisar, tocava um baile ali. Quando eu saí dali, eu disse, obrigado, Deus, por gritos de liberdade, muito obrigado. Mas, cara, senti assim, tchau, carteira, né? E foi. E me salvei ali, porque um conheceu ali. E aí, aí, ele disse, não, se é o rege, canta gritos de liberdade pra nós. Vamos ver se é mesmo. E aí, eu, abri o peito, né, cara? Quando sentado na Mercedes, eu abri o peito, assim, os caras, ah, mas tá legal. Já tira os cones aí, pô, que sai aí. E aí, o cara, com aquele apitinho pra me dar, pra me assoprar, bem na hora, deu alegre. E aí, foi, aquele dia a gente se salvou. E depois, outra vez, a polícia me atacou também, eu tava meio no trago, assim, o brigadiano me atacou, mas daí na rodoviária, lá em Palajato, na polícia, na estrada. E aí, eu tava meio no trago e aí, o brigadiano não pediu, não pediu nada, ele disse, eu só quero que tu abra o carro, hein? Não sei se você estava preocupado com alguma coisa, né? Aí, eu abri o porta-malas do carro, ele viu uma gaita, aí o brigadiano pegou, pegou uma espingarda, assim, apontou pra gaita. Aí, ele disse, abre isso aí. Eu disse, não, tu não acredita, que tu não sabe o que é uma gaita. Ele disse, não quero saber, abre isso aí. Abre isso aí. Aí, eu, ah, eu disse, tô ferrado, né, chegou. Eu quero abrir uma gaita. Aí, eu, aí eu abri a gaita e toquei pra ele, isso aqui é uma gaita, e aí toquei o baile canjeiro, né? Tu conhece gaita? Eu disse, conheço sim, mas eu acho, eu tô fazendo o meu trabalho. Eu disse, pois é, mas eu vou fazer o meu. Ele disse, não, tu não vai fazer o que? Eu disse, porque não, porque agora tu não vai fazer, tu vai com nós agora, lá atrás, no ponto da polícia, nós vamos tomar um trago lá, ele vai tocar, sair pro meu chefe agora. Eu tive que pegar e lá, encostar o carro lá atrás, tá mesmo tomando, assando o carro. Eu tive que pegar e tocar o baile de canjeiro pro cara me deixar embora lá. Mas a gente faz pro outro, né? Não dá pra ser gravado, tá? Eu achei desaforo ele apontar a arma pra minha gaita, né? Eu disse, uma gaita, aí eu abri, peguei pra minha gaita e toquei o baile de canjeiro pra ele, na beira da estrada. Ele disse, viu, tu viu que isso é uma gaita? Ele disse, não, eu, sério, é uma gaita. Ele tocou tudo que ele queria. Eu sei que é uma gaita, mas agora, o meu trabalho é ver o que que tu tá carregando aí. Ele disse, não, mas o meu é tocar gaita, eu tenho que tocar. Eu tenho um baile, eu tava indo pra um baile de lançamento de um disco dos nativos. E aí, ele disse, não, não, tu vai ter que tocar agora lá pro chefe. Eu disse, bah, verdade. E aí, ele, 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 ele deixou a caminhonete dele, ele entrou no meu carro e foi comigo até o poço. Tava e atrás lá, tomou. Sando a carne, tomando o servo, a polícia rodoviária. Aí, ele disse, ó, toca aquela que tu tocou pra mim lá, que o homem gosta daquela. Aí, depois, pode ir embora. Aí, tipo, tocar uma liga de dedo. Você sabe que uma vez eu tava, agora virou só em história de polícia, uma vez eu tava num posto de gasolina lá no centro de Irati, tocando gaita e aquilo, era quatro horas da manhã, encostou, viatura, e falei, meu Deus, vamos levar minha gaita. Não tava fazendo nada errado, né, tava sem carro, nada. Tocando gaita lá. Até agora que esses homens vão levar minha gaita embora, chegaram perto de mim, o outro já puxou do rádio aqui. Atenção central, tem alguém aí? E eu já, meu Deus do céu. Aí, o cara respondeu sim, diga. E ele falou, sabe, vou lá até as outras? Eu falei, sei. Essa é pra vocês. E pôs o radinho na minha gaita e eu, porque a turma na central lá ficaram louco com eles lá. Porque os marvados, eles fazem festa, né, gaita? Faz os postos, né? Mas é, são, a gente precisa deles nas estradas, né? Porque são, quando precisa, eles são prestativos pra gente. Mas tem uns que são bravos, outros já são mais festeiros. Exatamente, tem que dar sorte também, né? A gente tem que rezar pro guarda que ataca a gente na beira da estrada e não traga os problemas de casa, né, cara? Porque em casa que os problemas são complicados. É verdade, eles descontam na gente. Galera, eu conversei com o Regis Marques, uma grande satisfação estar recebendo esse ícone da música aqui hoje. E queria que você terminasse dando um conselho pra essa agorizada que tá começando aí, que segue o São Paulo, que segue o trabalho do Regis Marques como podionista, como artista. Queria que você desse um conselho pra essa agorizada aí. Não desistam dos seus sonhos, é muito difícil. Eu não aconselho ninguém a querer viver da arte, da música, né, Tchê? Porque a gente sabe que é muito, muito, muito sofrido. Tem que amar muito. É, cada 100, 2, 3 chegam lá. Então, mas a perseverança, né, a fé em Deus e se agarrar no instrumento, pesquisar e trocar bastante ideia com músicos que já tenham larga escala, larga estrada, né. Porque eu tive muita sorte por ter trabalhado, pego o Leonardo, o cantor Leonardo, né. Por mais de 15 anos viajei com o Leonardo. Gravei todos os discos do Leonardo. E também por mais de... Por 4 meses fui a gaiteiro. Eu toquei junto com o Albino Manico nos meninos, porque o Albino tava com problema de coluna. E as coisas vão acontecendo pra gente, assim, porque a gente tem a fé e a gente se esmera. Então, se você acredita no teu sonho, vai lá e luta. Luta que tu chega lá. Mas se dedique, mas tem que se dedicar. Eu ensaiava 14 a 18 horas de gaite por dia, né, porque eu tocava, que eu comecei com gaite, né. Então, quando caiu a ficha, eu fui um cara com muita sorte, senti, eu não entendia a luta de gaite. E eu tocava e tocava e tocava e não achava as coisas. E um belo dia, acho que eu tinha uns 40 dias de gaite, assim, caiu a ficha. Aí eu consegui tirar o Shot Gavião, consegui tirar, né, do Edson Dutra, consegui tirar aquelas milongas difíceis do Albino. E aí foi quando eu fui me informar, que é o Albino Manico, né, está mais perto dele. Um homem de uma humildade bárbara, né, e um talento imensurável. Então, eu digo assim, acredite, vá atrás do teu sonho, não desista, porque depois que a gente tem 40 anos de bandas, não tem mais como voltar pra trás, meu garro velho. É o que você fez no passado, que vai ter vontade. Vai ser o refreco, o refreco da tua estrada, né, Tchê, é a tua luta, a tua busca, e seja sempre muito correto, muito amigo, muito parceiro dos teus colegas, né, que estão junto contigo sofrendo. Porque é dessa forma que se forma um grande grupo. Muito bem. Então, ó, antes que você se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe as sugestões nos comentários de quem vocês querem ver aqui sendo entrevistado também pelo Santo Fole, tá bom? Tô meio pigarrado. E não esqueçam, toda segunda-feira, às oito e meia da noite, ao vivo aqui no canal do Santo Fole, vocês acompanhem o programa que adianta. Sempre com convidados especiais, tá bom? Vou pedir pro Regis terminar agora tocando alguma coisinha pra nós ir dançando embora. Vai lá, pode ser uma... O Regis é um dos maiores compositores do sul, pode ser uma música cantada, se quiser meter de ficha, você que escolhe um trechinho aí. Alonguear a carne gorda e um churrasco mal passado dó-lhe um tombo na farinha pra enxugar o sangue escaldado. Foi Galebo e a canpeira pra um estradeiro estropeado no engraxar do bigode. Golpei a guampa de canha dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta para um despeto e tacuar. Campeio a lenha pro fogo e espeta o chibu na vara. Abro uma trempe pra um mate a quente o arroz carreteiro depois debocha o chinjado segue uma estrada, parceiro. é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso!